Baixa roxa, como eu disse, já é um cara que tem que ser mais antigo na academia, já tem que conhecer jiu-jitsu, tem que saber treinar, treina muito bem, é duro, apesar de ser pesado, tem uma flexibilidade, um alongamento muito bom, gosta de treinar, trouxe os filhos para a academia, os filhos treinaram durante uns 3 anos comigo, trocaram jiu-jitsu pelo futebol, mas vão voltar, porque eles são melhores jiu-jitsu do que o futebol, mas está muito habilidoso, muito duro, eu gosto de treinar com ele, chamo ele para treinar comigo, apesar de quando eu chamar ele falar, pô, lá vem aquele a massa, mas é porque eu sei que eu posso treinar duro com ele, porque ele aguenta e porque ele está duro mesmo para treinar sim, bora Ricardo! Obrigado! Obrigado!